Boa tarde, doutor Carlos Valera. Eu estou aqui como vereadora da Causa Animal e como voluntária da SUPRA. E eu gostaria que o senhor nos esclarecesse a situação que está ocorrendo em nossa cidade, do vídeo do cãozinho da piscina. O senhor poderia nos conceder essa entrevista? Boa tarde, claro, Denise. Sempre a nossa obrigação é prestar conta das ações do Ministério Público. Já na quinta-feira à noite, eu recebi um telefonema da doutora Janaína dos Reis Coutinho Alves, que é superintendente da Causa Animal. Ela já nos indagava a respeito desses fatos e se haveria possibilidade da concessão de uma ordem judicial para aquela finalidade. Como se tratava do período noturno, qualquer ordem judicial não poderia ser cumprida naquele horário. Fizemos, então, no dia seguinte, contato com a autoridade policial, que atua nas causas ambientais, doutor Leonardo Cavalcante, e este, prontamente, após a entrevista com a doutora Janaína, fez um pedido judicial para que os fatos pudessem ser objeto de um mandado de busca e apreensão. Paralelo a isso, nós determinamos também a polícia de meio ambiente, que comparecesse ao local, e que redundou na lavratura de uma ocorrência, porque se identificou um dos cachorros com indícios de maus-tratos. Paralelo a isso, o doutor Leonardo, de fato, fez o pedido de busca e apreensão, o qual nós estamos despachando nesta oportunidade, e já estamos incontinente devolvendo ao Poder Judiciário para que o juiz responsável possa apreciá-lo. Nesse pedido, o doutor Leonardo pede a busca e apreensão, e nós estamos acrescentando um pedido para que, durante as investigações, o suposto acusado não possa ter sob sua guarda qualquer animal. Ainda, sobre esses fatos, várias pessoas aqui compareceram e trouxeram novos vídeos. Esses vídeos também estão sendo anexados ao procedimento que já está em tramitação. Então, ou seja, por parte aqui do Ministério Público, da Autoridade Policial, eu tenho certeza que do Poder Judiciário, nós estamos fazendo tudo o que é possível dentro da legalidade. Agora, as pessoas precisam entender que o fato cometido, ele é um delito de menor potencial ofensivo. Então, há um impedimento legal para que essas pessoas fiquem presas. Elas são apresentadas à Autoridade Policial, assinam um termo de comparecimento perante o Juizado Especial. Sim, continuando. Então, como eu disse, apresentaram também aqui alguns vídeos e três pessoas vieram aqui e depuseram. Nós tomamos por termos as declarações e estamos juntando também, por se tratar do mesmo fato, do mesmo procedimento. Então, é preciso ficar claro que o Ministério Público, Polícia Judiciária e Poder Judiciário vão fazer o que estão dentro das suas esferas de competência. Todavia, reitero, cuida-se de crime de menor potencial ofensivo naquele que o autor é conduzido até a autoridade policial e, após a assinatura de um termo de compromisso, não fica preso. Isso é o imperativo da lei. Não nos cabe a nós dizer se é verdadeiro ou se é certo ou se é errado. Cabe a nós simplesmente cumprir o que está na legislação. Porque nós aqui, em que pese toda a comoção que o fato traz, nós não trabalhamos com emoção nem paixão. Nós trabalhamos com a legalidade. Certo. Doutor, uma pergunta que todos querem saber é sobre o procedimento que o senhor já me avisou. que ele não poderá ter animais nesse período, né? O senhor fez esse pedido, não é isso? Exatamente. Com medida de cautela, nós estamos concordando com a expedição do mandado de busca e apreensão e estamos postulando mais um pedido ao Judiciário. Qual seja? Que diante de toda essa repercussão que o fato teve, para salvaguardar a própria integridade das pessoas envolvidas, que ele, durante o período de investigação, ele não possa ter sobre sua guarda animais e qualquer espécie. Certo. E a questão da família também, que teria como fazer alguma coisa para que ele pudesse ser examinado, alguma coisa nesse sentido? Um promotor poderia fazer isso? Olha, eu vou conversar com a autoridade policial e fazendo um parênteses, eu só estou despachando o expediente, porque a promotora da comarca, a doutora Claudine Betarelli, está num compromisso fora da cidade e pediu para despachar. O expediente. Eu vou manter contato com o doutor Leonardo Cavalcante e vamos tentar achar uma estratégia para verificar essa alegação de que ele teria problemas psicológicos. Obviamente, isso é feito através de um incidente de sanidade que é instaurado no bolso do inquérito e ele é submetido a uma perícia judicial. Várias pessoas estão querendo vir aqui para fazer outras queixas do mesmo fato. O senhor diz isso para ficar bem claro, porque eu entendi que como é tudo sendo o mesmo fato, não tem mais necessidade, né? Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para muitas pessoas que estão querendo formular novas queixas. Então, se for sobre o mesmo fato específico, não há necessidade, porque nós já temos vários vídeos e vários depoimentos. Se for sobre novos fatos, o Ministério Público não é o local adequado. Eu sugiro que essas pessoas procurem a Delegacia de Meio Ambiente, especificamente o doutor Leonardo Cavalcante. Eu agradeço muito e eu entendo que o senhor está agindo da melhor maneira, que o senhor hoje em dia entendeu que animais é uma questão de amor, saúde pública, nos ajudou já com castrações, com verbas. Então, assim, uma notícia boa, gente, ele tem uma verba também para comprar no nosso hemograma, que é para utilizar no aparelho de castrações, eu já falei isso anteriormente. Então, assim...